A semana começou, eu tô vindo trazer a mensagem da carta do Tarot da Semana e um óleo essencial que vai te ajudar a alinhar a sua energia pra levar essa semana com mais fluidez, com um olhar mais positivo pra vida até porque a energia que tá em movimento nos próximos dias é uma energia que nos exige isso, que nos convida a olhar de uma forma mais positiva pras coisas ao nosso redor. Lembrando que eu não faço previsão de futuro, eu não faço adivinhação o que eu faço aqui é uma leitura do movimento de energia do inconsciente coletivo e se você tá aqui agora, se você clicou no play pode ter certeza que não é por acaso que essa mensagem vai fazer sentido pra você então abre a sua mente, abre o seu coração ouve as palavras que vão ser ditas aqui porque elas podem fazer diferença pra hoje e pros próximos dias aí. A carta da semana é Change Your Focus Mude o seu foco É uma carta bem emocional ao mesmo tempo, uma carta bem espiritual e ela traz esse olhar que a gente precisa pras coisas que estão dando certo Mude o seu foco das coisas ruins pras coisas boas daquilo que tá sendo, daquilo que tá drenando a sua energia aquilo que tá te puxando pra baixo aquilo que tá gerando pensamentos negativos não merece o seu foco por quê? Porque se você foca nisso, você dá mais energia pra isso isso ganha mais movimento e você começa a atrair coisas, pessoas, situações, experiências que estão nessa mesma energia estão nessa mesma vibração Então você precisa focar no que você quer no que você deseja ou nas coisas boas que já estão agradecendo praticar um pouquinho a gratidão olhar pro que já tá dando certo pro que já tá funcionando só que não é um olhar de ah, deixa eu ignorar tudo isso aqui deixa eu ignorar essa realidade que tá me consumindo e focar só nas coisas boas ah, gratiluz com certeza não é isso é você olhar sim pros desafios acolher isso entender que isso é um momento é a sua situação de vida e isso não vai permanecer desse jeito por muito tempo e buscar soluções pra isso e o que te ajuda a encontrar soluções pros desafios que você tá vivendo é colocar o seu foco em coisas que já estão dando certo Abraham Hicks fala que se a gente tem 10 coisas na nossa vida e 9 coisas estão dando certo uma tá dando errado se eu foco nessa uma ela vai contaminar as outras 9 mas o contrário também é verdade Abraham Hicks que fala isso se eu tenho 10 coisas na minha vida e 9 estão dando errado e tem uma que tá dando certo seu foco nessa uma a energia vai se expandir ela vai contagiar as outras 9 olha que coisa maravilhosa olha que beleza é fácil fazer isso? não, não tô dizendo que é fácil mas é um treino é você se propor a isso é você decidir fazer isso e não ficar chorando ou se sentindo mal ou com milhões de pensamentos negativos porque você não consegue resolver aquele problema então segue o que essa carta tá orientando muda o seu foco se o seu foco tá no problema se pergunta qual é a solução que eu posso encontrar aqui? dá uma meditada isso vai ajudar também dá uma interiorizada sabe? eu acho que esse vídeo já pode te trazer alguns insights alguma clareza diferente usando o óleo essencial que eu vou indicar agora que é o nosso óleo essencial do amor próprio é o bergamota ele é um óleo que te ajuda nesse filtro do negativo pro positivo ele ajuda a filtrar as coisas ruins e o que chega até você são as coisas boas você coloca um filtro de luz no seu olhar e começa a enxergar as coisas boas à sua volta e não só os problemas não só as dores não só o que tá sendo ruim nesse momento de vida então o bergamota vai dar uma iluminada nos seus pensamentos é bom porque ele trabalha nos nossos medos eu tô com medo de quê? por conta desse problema eu tô... quais são os medos do futuro? ou medo do que pode... medo do que pode acontecer, né? medo de como essa situação ela pode se desenrolar então o bergamota ele te ajuda a dar uma iluminada na mente ilumina as nossas sombras e traz um olhar mais positivo pra gente conseguir encontrar soluções e não ficar mergulhado só no problema, tá? é bom você fazer a meditação porque quando você vai pro teu interior e o bergamota vai te ajudar nisso também até porque ele dá uma acalmada na mente é um ansiolítico natural ele ajuda a dormir é bom pra várias coisas mas como o foco aqui é o foco nas coisas... tirar o foco das coisas ruins pras coisas boas o bergamota com certeza vai te ajudar e o que que eu ia falar? sobre é... é... essa... esse up que o bergamota te traz ele te tira de um lugar de sombra e te dá um ânimo ele é tipo a sua melhor amiga sabe? quando você encontra a sua melhor amiga vocês começam a bater um papo você já tira a tua cabeça dos problemas e vocês já começam a falar sobre coisas boas sobre soluções sobre o que pode funcionar bergamota é tipo isso é... é a tua melhor amiga então aposta no bergamota que com certeza você vai amar o nosso óleo essencial de bergamota tá disponível no nosso site eu vou deixar o link aqui tem o link na bio do meu instagram também essencialorganics.com é só entrar lá pesquisar óleo essencial de bergamota que você vai poder adquirir o seu na nossa marca essencial organics vocês sabem né? minha marca junto com meu marido é... olha pras suas emoções tira o foco também das das emoções que tão te consumindo e começa a vislumbrar como você quer se sentir quando essas coisas já estiverem resolvidas como que eu quero me sentir? eu quero me sentir leve eu quero me sentir aliviada eu quero me sentir em paz eu quero me sentir alegre eu quero me sentir feliz então olha só tirando o foco daquilo que tá te entristecendo te fazendo sofrer te deixando pra baixo e colocando esse foco no que você quer conquistar em relação as sensações pode te ajudar também e o bergamota com certeza vai te dar esse up tá bom? então espero que você tenha gostado da energia da semana do óleo essencial da semana o bergamota que tá no nosso site essencialorganics.com e se você quiser saber mais sobre os meus pacotes de sessões de mentoria individual ou mentoria em grupo entra em contato comigo por whatsapp o link tá na minha bio também tá? eu vou deixar aqui também me manda um whatsapp que aí a gente conversa melhor pra eu ver se é o que se o que eu tenho a oferecer com o tarô e aromaterapia é o que você realmente tá precisando no momento ou não então a gente vai conversar um pouquinho eu vou entender isso e eu espero você entrar em contato tá? um grande beijo e até a próxima semana tchau tchau